Amados irmãos e irmãs, nós estamos falando aqui hoje diretamente da Igreja Matriz de São José, de onde no próximo dia 20 de outubro, um domingo, às 6 horas da manhã, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai sair em Romaria pelas ruas de Castanhal. Venha participar deste momento de fé e devoção. Dom Luciano Mendes de Almeida foi assim, alguém que aprendeu a amar e a servir de coração muito aberto e sincero. Ele foi bispo de Mariana, foi secretário-geral e presidente da CNBB por algum tempo. Dom Luciano era conhecido por ser um homem muito coerente, muito gentil, tinha uma predileção muito grande pelos pobres, pelas pessoas mais marginalizadas. Conta-se que todos aqueles que se aproximavam dele, fosse rico, fosse pobre, pessoas importantes ou outras nem tanto, conhecidos e desconhecidos, ele recebia com a mesma delicadeza. Abria um sorriso e perguntava, em que posso te ajudar? Dom Luciano nos dá um grande exemplo de que a verdadeira vida cristã é aquela que se faz através do serviço, amando os prediletos do Senhor. Que nesta Romaria 2024 possamos pedir com fé, Virgem de Nazaré, ensina-nos a adorar e a servir. Apoio cultural, governo do Pará e prefeitura de Castanhal. Quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Bebem, mãe de Deus, o canal da unidade.